E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma excelente notícia aqui para o seu celular Samsung Galaxy A10. Chegou mais uma atualização e a atualização agora é para a One UI desse celular, que é a One UI 2 já com Android 10. Olha que show de bola. Você vai fazer assim, clica nessa parte aqui para expandir os aplicativos, vem em configurações, aqui em config, vai procurar aqui embaixo a parte de atualização, atualização de software, clica em cima. Se ele ainda não baixou, vai ter que baixar e ele vai demorar um pouco mais. Então aqui é o que ele te mostra. A última atualização que foi instalada em 10 de abril de 2020 foi uma atualização de segurança. Aí você clica aqui em baixar e instalar. Se ele não estiver baixado ainda, ele vai aparecer um botãozinho para você baixar. Você vai clicar para baixar e deixa ele fazendo aí o procedimento. Essa atualização é bem grande. Olha aqui, ela tem mais de 1GB, 1146.07MB, mais de 1GB, é uma atualização bem grande. O nível de patch de segurança 1 de março de 2020 e a atualização da One UI 2 com Android 10. Olha que legal. Então depois que baixar, ele vai aparecer esses botões para vocês. Agendar a instalação ou instalar agora. Vamos clicar em instalar agora. Então em instalar agora, ele vai aparecer ali, aguarde e vamos aqui seguir com os procedimentos. Vai aparecer essa parte aqui, atualização do sistema Android, preparando a atualização do software. Está em 1%, 2%, 6% e ele vai até 100%. Vamos aguardar. Quando ele chegar em 100%, o seu celular vai ser reiniciado. Vai aparecer aqui agora Samsung Galaxy A10, o logo, a informação do Samsung. Você pode aguardar. Na próxima tela, vai aparecer que está instalando a atualização do seu sistema. O Androidzinho ali carregando. Você pode continuar aqui aguardando. Após a parte da atualização ser concluída, vai aparecer essa tela. O smartphone está sendo atualizado, otimizando apps e tem a quantidade de apps aqui. São apps que você já instalou e os apps do sistema. Ele tem que chegar até esse número aqui. Então ele está na casa de 200, vai até 344. Vamos aguardar. Depois que ele terminar esse procedimento, ele vai chegar nessa tela, que é a tela de login. Se você tiver senha, você vai colocar a senha nesse momento. Depois que você desbloquear o seu celular, se você clicar aqui, ele vai expandir os aplicativos. Clicando para baixo, ele vai mostrar aqui que o sistema está concluindo a atualização do sistema. Então você ainda não mexe no celular, porque ele ainda não terminou de fazer a atualização. Você pode clicar aqui para baixo, que você vai ver que tem um ícone ali. E se você clicar aqui, ele vai mostrar que está concluindo. Então você tem que esperar ele terminar todo o processo. Quando ele terminar o processo aqui de atualização, ele vai te informar que o sistema foi atualizado. E nós vamos conferir ali na tela de configurações. Vamos aguardar mais um pouco. Aqui pessoal, quando o processo todo estiver terminado, vai aparecer essa mensagem aqui. Seu telefone foi atualizado. Agora sim, deu tudo certo. Atualização de software. Seu software foi atualizado, você pode clicar em OK e sair dessa tela. Agora vamos clicar aqui de novo. Vamos em config, que é em configurações. Vamos verificar se na parte de atualização, se não tem mais nenhuma. Então, atualização de software. Vamos verificar. A última atualização foi instalada em 26 de abril de 2020, às 11h37. Baixar e instalar. Quando você clica nessa opção, se tem algum download, alguma versão disponível, ele mostra para você. Então, baixar e instalar. Verificando por atualizações, ele vai pesquisar ali em atualização de software. E diz que a atualização de software, seu software está atualizado. A versão atual, nível do patch de segurança. Tudo aqui foi atualizado certinho. Se clicar sobre o telefone, ele vai trazer algumas informações aqui importantes. E dentro de informações de software, olha o que temos aqui. Versão do One UI 2.0. Versão do Android é a 10. Então, realmente, ele atualizou. Chegou aqui nessa informação interessante. Está tudo certo. Chegou o Android 10. Ou o Android 10 aqui para o Galaxy A10. Beleza? Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.